Temos dois personagens, tá pessoal? Por enquanto, né? Temos mais personagens para liberar depois. Começou, negado. Pegar aqui umas armas aqui logo. Pegar aqui umas armas aqui. Pegar aqui umas armas. Foi um já. Pegar aqui umas armas. Pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Matei os três Matei os três Como é que faz aqui? Matei mais um Matei mais um Matei mais um Agora eu vou pegar o carro para evacuar Já era, consegui Consegui ganhar Primeiro já era